Aí galera, ensino de novo aqui, mano, eu editei a CF 800 2016 aqui, mano, eu vi uma na internet desse jeito aqui, marrom, as asas branca, escrito GS de vermelho, assim, ó, desse jeito, picadinha de favela, tá chave ou não? Eu coloquei ela pra acender ali, ó, mas tá acendendo errado, tá acendendo a rosa ali, tudo bugado aqui, né, assim, negócio aí, eu coloquei também pra funcionar, só que ele volta ali na metade, ó, aqui pra funcionar ali, deixa eu pegar a versão dela com o braço aqui, ó, deixa eu ver aqui, adaptada com o braço, e aí, olha o braço aí, o braço aí, chave, olha, chave, olha o braço, tá acendendo, é deletando, só que mano, ela tava conseguindo, Não acendeu o ponteiro dela não Tava selecionando lá o número dela ali Não tava aí não Tá no lugar Ela tá com a doença Você joga ela, ela vai pro lado Ela vai pro lado Então galera, abaixa ela aí A agulha dela tá aí sim De vez em quando a agulha dela some Eu não sei por que, eu já tentei arrumar isso A agulha dela é só um de 20 minutos Principalmente quando você tá fora da moto Não sei o que, se alguém se der e puder me ajudar Eu agradeço Eu tô testando até a resolução galera Coloquei a resolução máxima do monitor E não é Full HD ainda Tá rodando a 20 frames o GTA gravando É muito ruim jogar 20 minutos Não sei como vai ficar o vídeo aí Independente de como ficar o vídeo aí Deixa o like e baixa o humor Seja feliz e a nós tamo junto Seja feliz e a nós tamo junto